E aí pessoal, tô de volta e hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os meus cremes hidratantes que eu uso Na verdade é um lançamento da Natura, que é... bom, se vocês quiserem saber, fiquem aí! Bom pessoal, eu tô passando aqui pra mostrar os meus hidratantes, na verdade eu vou fazer uma pequena resenha desses dois hidratantes Que eu acho muito bacana, foi uma grande descoberta e eu comprei por um preço muito barato, muito bacana, muito... custo-benefício muito bom Bom, o primeiro deles é o Essencial, que eu tenho curtido muito, é um creme hidratante, ele tem um toque seco Eu vou mostrar pra vocês, ele vem nessa embalagem luxuosa, a caixa dele também é espetacular Ela é toda preta e tem uns detalhes em dourado, é lindo, lindo, lindo a caixa, infelizmente eu joguei fora a caixa E aí, esse creme aqui, ele tem uma tampa meio rosê dourado, uma coisa meio... bem bacana, essa cor aqui, ó Ó, é meio dourado, né? E o creme, gente, ele é um creme com... ele não deixa a pele gordurosa e olha a consistência desse creme Tá? Ele tem uma consistência muito firme, muito firme mesmo, né? Olha só E eu fiquei encantado com a qualidade do creme E eu vou experimentar aqui pra vocês Olha aqui, ó, o creme tá aqui Eu vou experimentar aqui na mão pra vocês verem Ele não fica gorduroso E ele... realmente você tem a sensação de que a pele tá hidratada Eu tenho usado muito hidratante porque nesse frio ninguém aguenta, né? A pele não aguenta E quando você passa, ele vai... você vai tendo a sensação de que tem um... um silicone, alguma coisa E depois que você vai, né? Fazendo essa massagem aqui O creme, essa sensação, ela vai embora e fica seco Completamente seco Fora que o perfume, né? É idêntico ao essencial tradicional E se você quiser utilizar este creme aqui sozinho, sem o perfume Você pode usar tranquilamente que fixa, gente O cheiro fica Eu fiz o teste e realmente ficou na pele, né? Não fica, é claro que não fica igual um perfume, né? Mas fica realmente muito bom E se você quiser potencializar Você usa o perfume, né? Junto com o creme hidratante E se você quiser fazer misturinha também Que eu tô vendo muita gente fazendo misturinha Eu aprendi também Eu tô fazendo essas misturinhas Eu, por exemplo, essa semana Essa semana hoje Eu usei o Merci Intense Da Jequiti Que, se eu não me engano, eu acho que É muito parecido com o Miss Dior Muito parecido Quer dizer, muito parecido É parecido, né? Faz lembrar Mas é um perfume excelente da Jequiti Eu não sei porque foi descontinuado Que é o Merci Intense Infelizmente, né? A perfumaria brasileira deixa... Faz isso com a gente, né? E eu misturei isso aqui Esse Merci Intense Com esse hidratante Gente, que delícia Que delícia mesmo Muito bom Muito gostoso Então, essa foi a mini resenha Um hidratante excelente Tem uma ótima consistência Ok? O próximo Também é um maravilhoso Encontrei há pouco tempo também É um lançamento da Natura Que é O Ecos Flor do Luar Tá? É o Ecos Flor do Luar É uma polpa desodorante Desodorante hidratante corporal Ele vem nessa embalagem É uma embalagem simples Mas é muito moderninha Muito sofisticada Muito legal E depois de acabar o creme Você pode utilizar Enfim, pra guardar alguma coisa Ou jogar fora Enfim, tentar reciclar É... E esse creme aqui, gente Também é a mesma coisa Esse creme aqui Ele tem uma consistência Um pouco mais molhadinha Tá? Parece um mousse Um mousse, não Um creme de abacate Sabe quando a gente faz Creme de abacate em casa Que a gente bate no liquidificador É essa consistência aqui Ele é um pouquinho mais É... Molhadinho do que o... O creme da Essencial Do Essencial Esse aqui também tem Não tem uma consistência Mais firme, não Tá? Ele tem uma consistência Um pouquinho mais Parece que tem um pouquinho Mais de água Enfim Mas o creme também tem Causa a mesma sensação Do Essencial Eu vou até experimentar Pra vocês Experimentar aqui Com vocês Olha É assim Ele é um creme, né? Mas ele é mais aguadinho Ele não é firme Igual o do Essencial Então vamos lá Ele tem uma coisa Mais siliconada Ele tem Uma sensação O silicone a mais Sabe? É Ele é mais Eu acho que ele é mais Intenso nessa coisa Do... Da sensação De hidratação Mas os dois São ótimos Esse aqui Ele não é tão firme Quanto o Essencial Mas realmente é um creme Muito bom Tem o mesmo cheiro Do Flor do Luar Idêntico Muito bom É muito bacana Essa sensação De silicone De pele hidratada E você sente Parece até que tem um talco Na mão Tão bacana Que é o trem Tão bacana Que é o trem Ó Praticamente mineiro Ai E essa sensação Muito bacana Bom Esse hidratante aqui Eu uso com um dos três Da linha Que eu já fiz a resenha É... Já fiz uma resenha comparativa Dos três perfumes Esse aqui É o Magia da Floresta Eu gosto também De potencializar o perfume E nada impede De você utilizar Esse hidratante Com outros perfumes Também Mas Por exemplo Eu usaria Talvez Vamos lá O... O Luisa Brunen Com isso aqui Talvez Tenha uma combinação bacana Né Eu usaria O Crisca Com isso aqui Talvez Tenha uma combinação bacana Né Bom E aí você pode misturar Fazer várias misturinhas E esse é o hidratante É... Lançamento da Natura É o Ecos Flor do Luar Gostei muito Dos dois hidratantes São muito bons Muito bons Excelente qualidade Esse aqui Esse aqui é mais Mais firme E esse aqui É mais molhadinho Esse aqui Eu senti que tem Um pouquinho mais De silicone E ele Dá uma sensação maior De... De pele hidratada Mas em compensação Esse aqui Fica super sequinho Pra quem não gosta De pele É... Pele colando Esse aqui É bacana Os dois são bacanas Ele não... Os dois Nenhum deles Causa a sensação De pele Sabe? Gordurosa Não Todos os dois São sequinhos Só que um Tem a sensação De maior hidratação Eu acho que é esse aqui Deve ser porque É mais molhadinho Esse aqui é mais sequinho Enfim Bom Eu espero que todos Vocês tenham gostado É isso aí Gente Vou dar um recadinho Aqui rapidinho Eu tô comprando Umas caixas Eu já falei pra vocês Umas caixas Pra guardar os perfumes Eu achei muito bacana Essas caixas decoradas Que aí você pode De acordo com a cor Você pode guardar De acordo com a cor A marca dos perfumes Então por exemplo Aqui nessa caixa verde Eu tenho os perfumes Da Natura Eu tenho uma outra caixa Também com os perfumes Da Natura Que é esse aqui Só que esse aqui Ficam os masculinos Esse aqui Ficam os femininos Eu gostei muito Dessas caixinhas E é bom Que a gente pode guardar E ir colocando Por aí Porque eu não tenho Muito espaço Então é isso aí Eu espero que todos Vocês tenham gostado Dessa mini resenha Dos hidratantes Da Natura Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau